Como é que é? Como é que é? Como é que é Pips? Como é que é? Como é que é? Estamos aqui com o Micose e com o Gomes Como é que é? Com o... Antimatéria. Antimatéria. É melhor não dizer... Bem, estamos aqui a curtir o novo patch. Olha, o que aconteceu? Espera aí, espera aí. Porquê que eu vim para aqui? Não, não. Como é que eu vou para o menu? Como é que eu faço um novo char, meu? Foda-se desde o botão Create. Aonde? Já me esqueci de... Switch Hero. Create. Ok, ok. Aí está, aí está pessoal. Estamos de novo com o Diablo no novo patch. Houve-me algumas diferenças. Temos agora Seasonal Characters em que, portanto, por um certo tempo basicamente... vamos começar do zero. Ok? Vou criar um Barbarian que foi o que me calhou hoje. E vai-se chamar... Vai-se chamar o quê, meu? Como é que se vai chamar? Randomizer Rules. Também do Leitão. Não, não. Isso é terrível. Isso é terrível. Não sejam assim, não sejam assim. Epá, chama... Epá, porque anda lá. Não quero jogar. Vai ser, vai ser o... Towerfall. Vai-se chamar o Towerfall. Accept. Ok. Um novo começo. Vamos começar mesmo do zero, sem nada. Epá... Vamos juntar o Gomos. Gomos, onde é que estás? Estás a nível o quê? Nível 14? Será que eu aguento isto? Bem, o Gomos já está a nível 14. Já vamos começar do zero. Epá, aí temos lendárias... Existem novas lendárias. Existem novos rifts, com novas recompensas. Portanto... Vamos experimentar a ver o que é que... Eu não ouço muito som a vida do Diablo, meu. Está lá por trás. Ainda se lembram da gente como é que a gente fazia isto? Como é que a gente escreve isto? Bora. É assim, assim, assim... Ok. Os rifts, já! Mas o que é que se passa aqui? Eu não tenho que visitar ninguém? Não tenho que ir a mim nenhuma? Olha, eu preciso de um fragment para entrar no Nephilim Rift. Não consegues entrar? Não. Ei. Pumba. Pumba. Não consegues entrar? Não, dizes que preciso. A Key Fragment... Então bora, vamos fazer... Vamos fazer... Bounties. Bounties, bora. Vem atrás de mim e se não movemos. Vamos para onde, Zé? Para o primeiro, em cima. The Spiral Stranceses? The Scursed Garrison. The Scursed... Onde é que está isso, Zé? É logo o primeiro, pá. Abres o mapa. Vê onde é que eu estou. Ah, está bem. Já preciso, já preciso. Mas estou a partir... The Battlefield? The Battlefield. Vamos embora. Esta é uma parte para mim. Pronto. Então estamos aqui com o Gomes a... Vamos começar a levelar um bocadinho. Vou ver se ele me faz aqui um bocado de Power Level. Estamos a começar do zero. Uma Seasonal Character. E o que isso significa é que nós vamos ter, portanto, um certo tempo para... Podemos evoluir a Character à vontade. E... Oh! Nível 2. Aí está. E... E depois ele eventualmente, quando a Season acabar, portanto... Vamos até onde nós conseguimos. Para testar... Para testar um bocado, para testar a malta, não é? E depois ele passa... Passam as coisas que passam para o nível normal. Oi, oi, oi. Sai daqui. Sai daqui bicho mau. Muito bem. Então eu tenho... Onde é que estão os meus pontos? Os meus bad ass points? Como é que é? Aí, já não me lembro nada disso. Zero. Tudo do zero. Então, o que meu? Então, mas... Tudo do zero. O que é isto? Sai daqui... Put, put, put. Ai, sou grande ninja, put. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Já fui. Zero 3, chefei-me. Como é que me trouxeste para aqui? Isto é terrível, put. Oh, shit. Jesus. Jesus. Já fui. Terrível. Já morreste. Ai, terrível. Ai, está aí tipo aqui não o pessoal mesmo a grande. Ai, ai, bora, bora. Então, estamos aqui a ver se... Tentamos não esturvar o Gomes. Gomes, Gomes aqui para baixo, Gomes. Vamos, Gomes. Vem, tudo para o pé de mim. Poder-se. Ai, vejo. Ai, 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 ai. Eu estou aqui. Andacena. 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 Jesus. Bujeira, maninho. Estou a soro. Aí está, nível 4. Já preciso. Vamos embora. Eu tenho aqui ground stomps e o rei. Azulinho. Onde é que vais? Azulinho. Onde é que vais? Quando estávamos a levelar. E de certeza que vai haver grandes filmes. Grandes guias para apanhar. Vai ser engraçado. Olha as asinhas. Por que é que eu não tenho as asinhas? Deves ter aí o correio. Canto inferior esquerdo. Canto inferior esquerdo. Olha, olha. Olha aquela worm que queria-me apanhar. Olha, olha. Lute em cima. Olha, olha. Lute. Isso é o que a gente gosta. A gente quer é apanhar goblins. Não é que há goblins. Olha a lute. Olha a lute. Está o que? Uma espada. Nada. Não é preciso nada. Pronto. Fire damage. Fora, next. Reduce is all. Está o que? Já está? Já, já. Então vai. É o Under Bridge. Hã? Clear da Under Bridge. É o mais em cima do mapa. Rock is crossing. Está bem. Não, não, não. É pá, faz teleporte para ti. Já, já. Vou dar teleporte para ti. Está fixe. Portanto, é pá. A nossa aventura... Volta-se hoje. Volta-se a repetir. E... E cá estamos nós a voltar a matar uma cambada de demónios. Nível 5. Obrigado. E... Vamos... Claramente salvar... O mundo. Ah, devia ter tipo... O que é que temos aqui para fazer? Cleave? Não. Que não interessa. Ah, pera. O resto, acho que não há problema. Não há grande coisa. Não há grande coisa que a gente possa fazer. O que é aquilo? O que é aquilo? Ah, é o pessoal da minha guilde que anda a fazer... Que anda a fazer cenas. Olha aqui um gandamachado. O que é isto? Pumba. 60... Tomba. To end. Aí é gandamachado. Isto dá para cortar um árvore, meu. Dá para cortar um carvalho, meu. Nós podemos fazer lenha para nos aquecer no inverno, meu. Bora. Bora monstros. Os gomos matam-vos a todos. Yeah, fuckers. Pumba. Isto aqui. Nada. Gold. Eu já tenho bem da gold, meu. Ah, não. Tenho só 3 mil... Oxente, oxente, oxente. Estão aqui uns bacanas que me querem matar. Onde é que há, pá? Estão aqui comigo. Estão aqui uns gajos. Não consigo passar por eles. Já está. Está fixe, está fixe. Mas tu andas mais rápido, meu. Não te esqueças disso, meu. Ainda por cima tens estes teleportos manhosos, meu. O que é isto? Para nada. Olha. Aí, está aqui um gajo a vomitar atrás de nós. Cuidado. Peço desculpa, pessoal. Mato-os a todos, Zé. O melhor gajo está a vomitar. Voltar. Vá. Ô, chote. Eu preciso de de Power. Ainda me retargo. Agora, porrada neles. Está ao bicho, era o que já se foi. Está fixe. Precisa de mais armor Bem jogado De volta a este jogo maldito Olha os gordos O que é isso? Quino logo Ficou logo sem cabeça no instante Barbarian Naked Barbarian Eu aqui com uma miúda Não te sentes atraído pelo meu boneco? Não Pumba 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 Épico Eu não me quero meter nessa merda Esse caixote é bem amarrado Pumba 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 Lindo Ataque o bicho Pumba já estou nível 6 Frostbite que é isto? Nova runa Nova runa parece-me bem Frostbite Freezes O Cleave é fixe Vou meter o Cleave Amor O Rand O Rand é fixe Então já acabou? Estás a escolher as skills Estás a escolher as skills e eu estou-me a top solver Epic gomes Bora puto bora O que é isto? O que é que a gente faz? Já continua? Já vou atrás de ti Bora bora Já tenho capacete Pumba Isto machado? Não na merda Bora Oxente Oxente Ai Fasta Fui demasiado confiante Revive-me aí Revive-me aí Revive-me aí Revive-me aí Fuck yeah We are not dead yet Ai Cabra Ora entrar aqui Oh shit Como é que você entra? Já entrei Já entrei Consegui entrar É um amarelo Amarelo Mas matei-se no estando Ah E ai Vai esticar Pois vão Ah Uuuesss Eu gostaria que eu pudesse fazer isso. Oh Marlinho! Dá-me cá um globo de vida, sócios. O meu gajo quer me mandar merdas. Aí estás-me bem altas tu. Só mandar merdas daí está feito. Já é. Ai! Olha! Armei-mei campeão, puto! Ai, é visto! Vai-mei matar! Vai-mei matar! Opa, barbeira! Opa, é um gajo que tem que... Um gajo que tem uma vontade de coisa... Olha aqui, olha este gajo atrás! Ah, f*** you! Vai-te a 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 f*** you! E tu é na boa, puto! Puma, está feito! A f*** you! Certo! Tá quase! Vamos lá, que é para eu fazer level. Toma, vai arrebentar o gajo! O primeiro deve ser o Bash, não é? O primeiro... Suponho que... É, não me lembro agora. Bash... Cleave... 200... Não, é o Cleave, é o Cleave. É que acontecesse, cuidado. Obrigado pelos Peeps! Obrigado pelos Demons! Demons, b****! Não rende! Ai, aqui não! DING DING! Bem jogado Gomes! Yeah! 16! Ai que sorte! Ficaste tipo a atravessar uma parede e o raio! Rolling Thunder! O que será isto? Peraí! É, isto é fixe! Vou usar isto aqui! Não, 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 não! Peraí, tenho que meter aqui o Cleave! E aqui tem que ser este, este Hammer! E o que é que... Ui! Ganhei! Brown Stomp! Pena boa! Ainda não tenho Leap! Então... Isto quer dizer que eu não tenho... Pontos para atribuir, não é? Yeah! Não tens Paragon! Lembram-se dos Paragon Points, pessoal! You'll be missed! Yeah! You have gaining access to the Blacksmith Artisan! Doi aqui! Vou tentar, estou a tentar! Mas isto está muito lento! Muito lento! No final, já tens o sprint, cara! Yeah! Hey, estas dungeons... Hey, eu nem usei o Pylon, nem nada... 76 de gold! Yeah! Yeah, going through the dungeon! E a London Dungeon Oh shit, oh shit Olha, olha, vou ser raped Ai, consegui fugir mais grande Ai, repressi Tu andas, bro Já te vi Jesus Oh puto, eu vou morrer, eu vou morrer, bué Mas tipo, só o mesmo bué Só o mesmo peção, pa Não, as minhas peção Oh, pa Eu ando aqui mesmo a gozar com este cara já grande Ai, ai Ah, tenho que, já sei o que tenho que fazer Tenho que arranjar o Bash Que faz stun Assim consigo sobreviver muito mais Ai, que luta épica aqui só com este Enquanto o Gomes trata ali de 5 ou 6 A minha luta épica contra este Minotauro Oh, está calado Eu tenho, reparem que eu tenho muito mais skill que ele Ah, pois é, bebê, toma Aí veio o Gomes para me ajudar Fuck yeah Bem jogado, Gomes Geste o nível o que? Eu estou no teu nível, não é? Pumba, nível bom Então, espera aí, deixa-me só mudar aqui Vou mudar aqui o Bash Para meter Freeze Se o gajo está a Freeze Eu posso estar sempre para dar-lhe peras Leap, já tenho leap 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 Aonde, bro? Aonde, até aqui ao fundo Bora Não vi nada Não vi nada Aqui anda tu Ah, ok Ok, ok Que espada é esta? Parece-me bem O que é isto? Ah, faz TP Estou ali Já tenho o Keystone Fragment Depois faz TP para mim Ok Estás ali Bem pessoal, este primeiro episódio vai ficar por aqui Espero que tenham gostado A gente vai só acabar por fazer mais alguns rifts Depois quando começamos Aliás, vamos fazer mais uns bounties Depois quando entrarmos nos rifts Fica para o próximo episódio Continuem a ver esta nova série Espero que vamos ter se calhar muita coisa nova para vos mostrar Obrigado Obrigado Beis Amém